Deixa eu te falar, eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedaço e é que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar, eita o teu olhar Se eu consigo terminar, então Deixa eu te falar, eu sou do tipo que não dá pra dizer Tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedaço e é que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar, eita o teu olhar Se eu consigo terminar, então Deixa eu te falar, eu sou do tipo que não dá pra decifrar Deixa eu te falar, eu sou do tipo que não dá pra decifrar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar Deixa eu te falar, eu sou do tipo que não dá pra decifrar Se inscreva no canal.